Pessoal, muita gente pergunta como passar na prova do DETRAN. Não existe nenhum segredo. A resposta é a prática de simulados leva à perfeição. A consequência é a aprovação. Não há nada melhor do que praticar simulados, tanto para passar na prova do DETRAN, como também para passar em concursos públicos. Questões sobre placas de trânsito. Questão 1. Diante da placa R23, aqui temos a placa, você entende que deve, letra A, realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra B, circular somente no sentido indicado, neste caso, para o lado direito. Letra C, manter-se na faixa de trânsito da direita e deixar livre as demais faixas. Letra D, manter a velocidade igual. ou abaixo da velocidade indicada na placa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Manter-se na faixa de trânsito da direita e deixar livre as demais faixas. Veja que, aqui, esta placa tem uma setazinha e o automóvel, o veículo, está do lado direito. Então, esta placa, você vai entender que deve manter na faixa de trânsito da direita e deixar livre as demais faixas. Questão 2, diante da placa R24A. Aqui temos a placa. Você entende que deve, letra A, circular na via somente no sentido indicado. Letra B, manter-se na faixa da direita e deixar livre a faixa da esquerda. Letra C, realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra D, manter a velocidade igual ou abaixo da velocidade indicada na placa. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra A. Circular na via somente no sentido indicado na placa. Vejam, grava esta placa. É uma seta na horizontal. Então, é circular na via somente no sentido indicado. No caso, aqui, nesse sentido aqui. Aqui, está errado manter-se na faixa da direita. Não é manter-se na faixa da direita que está errado. Aqui também não é realizar a operação de ultrapassagem aí, nessa placa. Nem aqui tem velocidade igual ou abaixo. Não tem nenhum tipo de velocidade aqui indicada. Vamos à próxima questão. Questão 3. Diante da placa R24B, aqui temos a placa. Você entende que letra A só é permitido que você siga em frente. Letra B, é obrigatório que você siga em frente ou vire à direita. Letra C, é permitido o tráfego nos dois sentidos. Letra D, existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente pelo lado da via que a seta indica. É o que você deve entender nesta placa. É uma placa de regulamentação. Questão 4. Diante da placa R25A, aqui temos a placa. Você entende que letra A, é obrigatório que você vire à esquerda. Letra B, é obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Letra C, existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente para o lado que a seta indica. Letra D, só é permitido que você siga em frente. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra A. Aqui já está indicando, vou sublinhar ela aqui. Letra A. É obrigatório que você vire à esquerda. Veja que é uma seta indicando virar à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 5 da placa R25B. Aqui temos a placa. Você entende que letra A, só é permitido que você siga em frente. Letra B, existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente para o lado que a seta indica. Letra C, é obrigatório que você vire à esquerda. E letra D, é obrigatório que você vire à direita. Veja uma questão, veja uma placa. E você entende que é obrigatório, letra D, que você vire à direita. Porque a seta está indicando para a direita. Questão 6. Diante da placa R25C, aqui temos a placa, você entende que letra A é obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Letra B, é obrigatório que você vire à esquerda. Letra C, existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente para o lado que a seta indica. Letra D, é obrigatório que você vire à direita. Veja uma questão, veja a placa. A alternativa correta é a letra A. É obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Veja aqui, tem aqui a seta indicando. Siga em frente. Aqui na horizontal, na vertical. Siga em frente, para cima. Significa siga em frente. Mas tem essa aqui ao lado, aqui. Que vire à esquerda. Então, é obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Questão 7. Diante da placa R26, aqui temos a placa. Você entende que letra A é permitido o tráfico dos dois sentidos. Nos dois sentidos. Letra B, é obrigatório que você vire à esquerda. Letra C, somente pode circular no sentido indicado. Neste caso, para o lado direito. Letra D, só é permitido que você siga em frente. Veja uma questão, veja a placa. E a alternativa correta é a letra D. Só é permitido que você siga em frente. Esta é uma placa de regulamentação. E significa siga em frente. Ela é uma seta na vertical para cima. Veja que a seta está para cima. Então, é siga em frente. Questão 8. Diante da placa R27, aqui temos a placa. Você entende que letra A, os ônibus, caminhões e veículos de grande porte devem obrigatoriamente manter-se à direita. Letra B, é proibido mudar de faixa de enrolamento. Letra C, é proibido realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra D, é proibida a circulação de bicicleta na área ou via sinalizada. Vejam a questão, veja a placa. A alternativa correta é a letra A. Os ônibus, caminhões e veículos de grande porte devem obrigatoriamente manter-se à direita. Veja aqui, tem uma setazinha aqui e tem um caminhão aqui ao lado. Pode ser um ônibus, é um veículo de grande porte e está do lado direito. Então, é obrigatório manter-se à direita. Questão 9, diante da placa R28. Aqui temos a placa, você entende que letra A, é proibido realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra B, os ônibus e caminhões devem usar obrigatoriamente a faixa da direita. Letra C, é permitido o tráfego nos dois sentidos. Letra D, é proibido mudar de faixa de enrolamento. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra C. É permitido o tráfego nos dois sentidos. Veja que é o sentido para cima e outra seta indicando o sentido para baixo. É nos dois sentidos. Então, é permitido o tráfego nos dois sentidos. Questão 10, diante da placa R29, aqui temos a placa, você entende que é letra A, proibido o tráfego, o trânsito, perdão, proibido o trânsito de pedestre na via ou área sinalizada. Letra B, proibido realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra C, proibido mudar de faixa de enrolamento. Letra D, proibida a entrada ou a passagem de veículo de carga na área ou via sinalizada. Veja a questão, veja a placa. E a alternativa correta é a letra A. Proibido o trânsito de pedestre na via ou área sinalizada. Veja que temos uma placa de regulamentação. Então, temos aqui um pedestre e veja que tem uma aqui cortando, significando proibição. Então, esta placa é uma placa de trânsito proibindo o pedestre na via ou área sinalizada. Você entende isso? Não vai poder andar nesta área se aparecer esta placa aqui. Questão 11. A placa, aqui temos a placa, regulamenta. Letra A, conserve-se à direita. Letra B, velocidade máxima permitida. Letra C, comprimento máximo permitido. Letra D, alfândega. A alternativa correta é a letra C, comprimento máximo permitido. No caso aqui, 10 metros é o comprimento máximo permitido. Questão 12. A placa, aqui temos a placa, determina. Letra A, proibido virar à direita. Letra B, proibido ultrapassar. Letra C, sentido proibido. Letra D, parada obrigatória. Alternativa correta é a letra B, proibido ultrapassar. Veja que tem aqui uma proibição e aqui tem um automóvel, um de um lado e outro do outro. E aqui tem a proibição. Então, é proibido fazer a ultrapassagem. A alternativa correta é a letra B, parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros. A alternativa correta é a letra B, parada dos veículos de passageiros, é a placa ponto de parada. Questão 14. A placa, aqui temos a placa, avisa. Letra A, ponto estreita. Letra B, início de pista dupla. Letra C, mão dupla adiante. E letra D, pista dividida. Alternativa correta é a letra D, pista dividida. Essa é a alternativa correta sobre esta placa. Aqui está dividindo uma pista. Veja que vinha uma pista, agora aqui se dividiu uma pelo lado direito e outra pelo lado esquerdo. Questão 15. A placa, aqui temos a placa, determina que é letra A, proibido retornar à esquerda. Letra B, permitido retornar. Letra C, proibido virar à esquerda. Letra D, proibido estacionar. Alternativa correta é a letra A, proibido retornar à esquerda. Veja que temos um retorno aí. Mas tem uma proibição aqui. Então, ele é um retorno à esquerda. Então, está proibido retornar à esquerda. Questão 15. A placa de advertência, aqui temos a placa, indica que, letra A, há uma lombada na pista. Letra B, a pista é inclinada para a esquerda. Letra C, há uma depressão na pista. Letra D, há um trecho da via com um declive acentuado. A alternativa correta é a letra D, há um trecho da via com um declive acentuado. Veja que o carro, ele está descendo. No caso, é um declive. E ele é acentuado, porque é uma descida íngren, bem acentuada. Questão 16. As placas indicativas de serviços auxiliares tornam-se mais necessárias nas vias. Letra A, rurais, onde os serviços forem escassos. Letra B, urbanas, devido ao excesso destes serviços. Letra C, rurais e urbanas, obrigatoriamente, sem distinções. Letra D, de trânsito rápido, onde não houver acessos especiais. A alternativa correta é a letra A, rurais, onde os serviços forem escassos. Então, cuidado aí nessa alternativa. Está falando sobre placas indicativas de serviços auxiliares. Então, ela se torna mais necessária nas vias rurais, onde os serviços forem escassos. Questão 17. A placa de forma triangular é característica da sinalização de... Letra A, parada obrigatória. Letra B, de a preferência. Letra C, proibido estacionar. Letra D, sentido proibido. Letra B, alternativa correta é a letra B, de a preferência. Esta é a única que tem a forma triangular. Então, a característica dela é triangular. É D, a preferência. É um triângulo. Forma um triângulo. Questão 18. A placa de regulamentação, aqui temos a placa, indica que, letra A, o trânsito de caminhões é permitido, mas é proibido o estacionamento para carga e descarga na via. Letra B, é proibido o tráfego de veículos com reboque, tipo carretas. Letra C, o trânsito de caminhões é proibido. E letra D, não é permitido carregar caminhões em plena via pública. A alternativa correta é a letra C, o trânsito de caminhões é proibido. Cuidado aqui na letra B, tipo carretas. Aqui, veículos de reboque. Não é um veículo de reboque, aqui é um caminhão. Então, é proibido o trânsito de caminhões. Questão 19. Ultrapasse, mas com segurança. Esta placa faz parte das placas do tipo. Letra A, orientação. Letra B, educativas. Letra C, regulamentação. Letra D, advertência. A alternativa correta é a letra. Letra B, educativas. Quando vem uma placa ultrapasse, mas com segurança. Estamos falando de uma placa que faz parte das placas do tipo educativas. Questão 20. A placa de regulamentação, aqui temos a placa, indica que... Letra A, não há bicicleta em circulação naquele trecho de via. Letra B, não é permitido estacionar bicicleta junto ao meio fio da calçada. Letra C, é preciso tomar cuidado com as bicicletas em circulação. E letra D, o tráfico de bicicleta é proibido. A alternativa correta é a letra. Letra D, o trânsito de bicicleta é proibido. Veja que tem uma proibição aqui, temos a bicicleta, é uma placa de regulamentação, mas tem uma proibição. Então, o trânsito de bicicleta é proibido. Questão 21. A placa de advertência, aqui temos a placa, indica que... Letra A, há um cruzamento com via férrea logo à frente. Letra B, há um cruzamento de vias logo à frente. Letra C, há um hospital logo à frente. Letra D, há uma bifurcação na via logo à frente. A alternativa correta é a letra... Letra B, há um cruzamento de vias logo à frente. Isso aqui é uma placa de advertência, indica um cruzamento de via logo à frente. Questão 22. A placa de advertência, aqui temos a placa, indica que logo à frente... Letra A, há um bloqueio policial. Letra B, há uma ponte mais estreita que a pista de rolamento. Letra C, a pista passa a ser de mão única. Letra D, a pista está interrompida. A alternativa correta é a letra... Letra B, há uma ponte mais estreita que a pista de rolamento. Esta placa aqui, veja que ela é estreita. Então, significa aí uma ponte estreita. É mais estreita do que a pista de rolamento. Questão 23. A placa, aqui temos a placa, informa... Letra A, parada obrigatória. Letra B, ônibus, caminhões e veículos de grande porte. Mantenham a direita. Letra C, proibido estacionar. Letra D, proibido ultrapassar. A alternativa correta é a letra B, ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham a direita. Veja que este veículo aqui é um veículo de grande porte. Pode ser um ônibus, pode ser um caminhão e ele está à direita. A direita é desta setinha aqui, ó. Então, ele está para manter-se à direita. Este ônibus ou então um caminhão ou um veículo de grande porte, ele vai ter que manter-se à direita. A alternativa correta é a letra B, sentido de circulação na rotatória. Veja que forma aqui um círculo, uma roda. Por isso chama rotatória. Está circulando, fazendo aqui como se fosse uma roda girando. As setas estão girando. Então, sentido de circulação na rotatória. Questão 25. Numa via sem pavimentação, você observa a placa de regulamentação. Aqui temos a placa. O que ela indica? Letra A, que é proibido o trânsito de caminhões no local. Letra B, que é proibido o trânsito de tratores no local. Letra C, que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. E letra D, que os veículos de grande porte devem se manter no lado direito da via. A alternativa correta é a letra C, que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Veja aqui, nesta placa, mostra aqui um pneu com uso de correntes. Pode observar que tem aqui, neste pneu, ele está usando correntes. Então, é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Geralmente, usa-se essas correntes para transitar em terrenos alagados, terrenos arenosos, que é de difícil circulação. Aí, usa-se as correntes. Questão 26, a placa determina. Aqui temos a placa. Letra A, proibido virar à esquerda. Letra B, vire à esquerda. Letra C, proibido virar à direita. E letra D, vire à direita. A alternativa correta é a letra D, vire à direita. Veja que é uma placa de regulamentação. Então, está mandando o condutor virar à direita. Questão 27, a placa de regulamentação. Aqui temos ela. Indica que, letra A, o trânsito de caminhões é permitido, mas é obrigado, é proibido, perdão, o estacionamento para carga e descarga na via. Letra B, é proibido o tráfico de veículos com reboque tipo carritas. Letra C, o trânsito de caminhões é proibido. E letra D, não é permitido carregar caminhões em plena via pública. A alternativa correta é a letra C, o trânsito de caminhões é proibido. Veja que tem uma proibição aqui, indicando que é proibido o uso, o trânsito de caminhões na via. É proibido. Questão 28, diante da placa, aqui temos a placa. Você entende que no trecho sinalizado, letra A, vai encontrar obras com cascalhos. Letra B, o espinil dos veículos pode causar projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Letra C, existe cascalhos molhados na via. Letra D, existe alagamento. A alternativa correta é a letra B. Veja que os pneus dos veículos podem causar a projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Veja que no desenho aqui, é uma placa de advertência e vê que o pneu está jogando cascalho. Então, aqui você entende que os pneus dos veículos podem causar projeção de cascalho, colocando em risco a segurança. A alternativa correta é a letra C, de regulamentação. É a que indicam sentido de circulação da via, na qual o condutor pretende entrar ou cruzar. São as placas de regulamentação. Questão 30. A placa, veículos lentos, use a faixa da direita, é de... Letra A, serviços auxiliares. Letra B, de advertência. Letra C, de regulamentação. Letra D, de indicação. A alternativa correta é a letra... Letra C, de regulamentação. Veículos lentos. Usem a faixa da direita. Letra C, de regulamentação. Legenda Adriana Zanotto